A Lagoas tem 1.200 crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Maceió, a justiça tenta resolver esse problema. Veja com a Mônica Hermírio. Nós já contamos a história da Carla aqui. Grávida de trigêmeos, ela estava sendo acompanhada pela equipe do Hospital Universitário por se tratar de uma gestação de alto risco. As bebês nasceram com 30 semanas e Carla precisou da ajuda de alguns estudantes que acompanharam durante a gestação. Elas fizeram uma campanha nas redes sociais para tentar levantar alguma quantia e doações para as crianças. Hoje, Catarina, Vitória e Larissa têm cinco meses, mas ainda não foram registradas pelo pai biológico. A Carla tem 23 anos. Ela e o ex-namorado moraram juntos por quase seis meses. Quando Carla soube da gravidez e contou para o companheiro, ele colocou a jovem para fora de casa e negou ser o pai das crianças. Ela, que está desempregada, cria as três meninas com a ajuda da mãe e do padrasto. Desde o nascimento das trigêmeas, Carla procurou a Defensoria Pública para solicitar na Justiça um exame de DNA, mas até agora não teve retorno. Todo dia eu peço a Deus que ligue logo para mim, que a Defensoria disse que ia ligar. Até agora nada. Não quis registrar. Só vai registrar com o teste. De acordo com a juíza da 22ª Vara Cível, Ana Florinda Dantas, 6% das crianças nascidas no estado de Alagoas ainda não possuem o nome do pai na certidão de nascimento e que o registro é importante para todo cidadão. Inicialmente, o nome, ele é a cidadania, não é? A sua filiação diz de onde você é, que você é cidadão de qual país, de qual estado, né? Sua filiação, ele traz também direitos, né? No plano civil. E independente disso, nós temos o fator emocional, que se você tem o pai e a mãe, você tem dois suportes para você ter um desenvolvimento mais sadio, mais completo. Você tem referência de autoridade, você tem valores sociais que são passados, né? Quase 1.200 crianças foram registradas sem o nome do pai só nos quatro primeiros meses deste ano. Mas, mais de 13 mil casos de pessoas que não tinham filiação completa na certidão de nascimento já foram reconhecidas através do núcleo de promoção da filiação da 22ª Vara Cível. Existem casos que a gente se emociona, como o caso dessa semana, que o pai veio fazer o reconhecimento da filha, quando a técnica ou ele não tinha o nome da mãe. Aí ligamos para essa mãe que estava fora do estado e foi feito o reconhecimento da maternidade dele. Depois do reconhecimento da maternidade dele, foi feito o da filha e acrescentou no registro da filha e dos outros dois filhos o nome da avó paterna. É, gente, é de admirar, né? A coragem, o esforço que essa mãe tem feito durante cinco meses cuidando de três bebês tão jovens, né? Somente 23 anos e que nunca fugiu a essa luta que começou muito antes do nascimento dessas três crianças. As três meninas lindas, saudáveis, que vieram ao mundo e hoje ela conta com a ajuda da mãe para criar essas três crianças. Porque o pai, assim que soube, não quis saber. Ainda disse ela que ele a colocou para fora de casa. Então você imagina, o trauma que ela passou já na gestação, ela venceu bastante até chegar aqui, mas ela não está pedindo favor. Não é uma questão de favor, é uma questão de direito, primeiramente dos filhos em terem o nome do pai na certidão de nascimento. Um direito que ele tem como cidadão, né? E a importância que isso tem ao longo do crescimento. Aonde a gente chega, em todo o cadastro civil, perguntam para a gente o quê? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da mãe? Imagina para elas não ter esse registro. Imagina para esse pai agora que está assistindo essa reportagem aqui, está vendo aí o fruto dele na televisão. Três crianças sem pai. É você mesmo, pai, que está assistindo. Você que correu da sua responsabilidade. Está aí a mãe que não depende de você. As crianças estão crescendo e não dependem de você. Mas é a sua obrigação fazer pelo menos o reconhecimento da paternidade. Isso aí não dá para negar. Elas não vieram do espaço. Elas foram feitas por um homem e uma mulher. A ação dela já está no Tribunal de Justiça. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser chamado para fazer o tal reconhecimento de paternidade. O exame que você pediu também é seu direito pedir o reconhecimento. Mas depois, se assim ficar devidamente confirmado, não tem para onde fugir. Tem que arcar, inclusive, com custas. Com custas, porque não se cria filho no vento. Não é isso? Então, é um sacrifício da mãe, mas também é uma responsabilidade que é a Justiça. Mais cedo ou mais tarde, vai chamar você para assumir. Colabore, facilite o processo. Não só você, que é o pai dessas pequenas aí, mas todo pai que ainda não teve a coragem de assumir os seus próprios filhos vindos ao mundo.